Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, olha que alegria a gente rezar junto agora o terço na hora do Rosário da Vida, esse momento tão importante, tão especial pra gente santificar o nosso lar e a nossa casa. Vamos rezar juntos então? Amém. Salve Maria, filha de Deus, Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, mãe de Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Santa Maria, mãe de Deus, esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar hoje contemplando os mistérios dolorosos. E o primeiro mistério doloroso que nós contemplamos é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E eu vou rezar com a Milena Santos Bittencourt. Milena aqui de São Paulo. Milena, boa tarde. Boa tarde, Pai. Oi, Milena, tudo bem com você? Tudo. Seja bem-vinda para a gente rezar, viu, Bem? Obrigada. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? É, eu vou rezar para a minha grande amiga Juliana, que fina-feira é o aniversário dela. Isso. Eu vou rezar para a saúde da minha família. Isso. Eu vou rezar para uma amiga que vai fazer a operação. Isso. E para todos vocês da Rede Vida. Muito obrigado, Bem. Muito obrigado mesmo, viu? Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm sentido, e nós beijos caí em tentação. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era do prefiro, agora e sempre. Amém. Ô Milena, muito obrigado, viu bem? Deus abençoe muito você, viu? No segundo mistério, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus. E eu vou rezar com a Sueli Aparecida Vitorina, Sueli de Tambaú, São Paulo, cidade do Padre Donizete. Ô Sueli, boa tarde. Boa tarde, Padre. Ô Sueli. Sua benção. Deus abençoe. Você está boa, Sueli? Graças a Deus, Padre. Ei, que beleza você estar com a gente aqui, Sueli. Eu que agradeço, Padre. Que bom. Ô Sueli, me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse texto? Nós vamos rezar pedindo a canonização do Padre Donizete. Isso. Pela saúde da família e de todos os vizinhos. Isso. Por um emprego para a sobrinha Mariana e Maria Clara. Isso. Pela construção da casa e do casamento da minha filha Giovana e do Gerro, o Gerrinho. Isso. Pela minha neta, Valentina, e ação de graças, Padre Juarez, pela sua vida. Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado. O Senhor é um poderoso intercessor junto de Deus. Ô Ben, muito obrigado. Você que é muito simpática, é muito carinhosa. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sueli, muito obrigado. Deus abençoe você. Viu bem? No terceiro mistério, nós vamos contemplar a coroação de espinhos em Nosso Senhor e eu vou rezar com a Terezinha Fico Barbosa, Terezinha de Campinas. Ô, Terezinha, boa tarde. Alô, Terezinha? Caiu? Alô, Terezinha? Boa tarde. Aê, olha, Terezinha. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde. Seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu, Terezinha? Está muito baixo. Ah, está baixo, vai aumentar então. Me diga aqui, Terezinha, para quem que nós vamos rezar esse terço? Para toda a minha família, meus netos, meus bisnetos, para todas as duas ministras que me trazem comunhão toda semana, para todos os amigos, todos os meus filhos. Então, nós vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora em sempre. Amém. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Terezinha. Deus abençoe você, viu? Olha, no quarto mistério a gente vai contemplar a subida do Calvário e eu vou rezar com a Jucineide, Bispo de Sena. Jucineide é de São Paulo. Ô, Jucineide, boa tarde. Boa tarde, Paz. Ô, Jucineide, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar conosco, viu? Paz. Me diga aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, a minha intenção é duas amigas minhas, a Francisca e a Penha e eu estou aqui na Bahia, na casa da minha mãe, rezando junto com ela. Como os nomes da sua mãe? A Natália, Paz. Dona Natália. A Natália na Creta do Santo. Dona Natália, um beijo para a senhora, Deus abençoe, viu, dona Natália? Aí, ó. Vamos rezar, então, junto a si, Jucineide. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não deixe cair em tentação, mas me vai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora para sempre, amém. Muito obrigado, Jusineide. Deus abençoe você, viu bem? No quinto mistério, nós vamos contemplar a crucificação de Jesus e eu vou rezar com a Maria Grácia Cotapaia. Maria Grácia, sabe onde é? De castelo no Espírito Santo. Maria Grácia, boa tarde. Caiu? Caiu, pai. Ah, nós vamos ligar de novo para a Maria Grácia para ela rezar com a gente. Caiu a ligação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não voltou? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Grácia, caiu de novo, meu Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria. Alô. Oi. Oi, agora tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda para a gente rezar, viu? Obrigada. Me conta aqui, ó, para quem que a gente vai oferecer esse terço. Quero rezar pela minha família e por todos os nossos familiares. Isso. Todos os nossos afiliados. Isso. Por todas as almas do purgatório, as almas do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, as almas esquecidas e por todos aí da rede de vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu já comecei a rezar por causa que caiu a ligação. A gente continua assim, olha, Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora sempre amém. Muito obrigado, Deus abençoe, viu Maria Grácia, Deus abençoe todos aí. E eu vou rezar a salva rainha agora, quero lembrar da Daúde de Lorena Benini, rezo por ela, rezo também pela Sueli Ribeiro, que pede a graça de um emprego para o marido Eduardo, também rezamos aqui pela Valdirene Bueno. E relembro dos aniversários, ontem foi aniversário da Benedita de Fátima Pires de Almeida, Deus abençoe. E ó, hoje é aniversário, hoje é 28, é? Hoje é aniversário da Débora Nosrala, parabéns e aniversário também da Neia Santos, nós rezamos por vocês. Rezamos assim, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vou ver e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! A partir de amanhã, a partir de amanhã, Rosário da Vida no sábado é meio-dia. Tá entendendo? Isso, de segunda a sábado, Rosário meio-dia. Meio-dia, então amanhã é sábado, Rosário da Vida ao meio-dia. Aí ó, avisa todo mundo aí, no açougue, no supermercado, em todo lugar. Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o dia, hoje é o dia do Senhor, do Senhor, do Senhor. Todo dia é dia, hoje é o dia do Senhor.